Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de GPS no canal da comunidade, dessa vez um atrativo especial, processador Dimensity 800U com Realme 7 5G. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo nesse like, meu irmão. Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram. Nosso site de rifas, Infinix08 com 128, 8 GB de RAM, somente R$11,00 a cota. Poco M3 com 128 GB, somente R$10,00 a cota. Vai lá e faz uma fezinha, nossa comunidade no Telegram, com fórum se você está precisando de ajuda. Compre e venda nacional, se você quer comprar aparelho que já está aqui no Brasil. Nosso grupo de sorteio está no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram. Você vai lá e coloca a barra para participar todo dia, toda semana, para participar de sorteio de brindos diversos. E se você quiser se tornar membro dessa comunidade, esses testes de GPS normalmente são exclusivos. Lá do Exclusive Clube de Vantagens, é só clicar em Seja Membro e ter acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China com segurança, meu irmão, fazendo a receitinha de bolo do Louquinho. Tem receita de bolo para tudo, para você não passar perrengue, né? E Clube de Vantagens, esse Realme 7 5G vai ser repassado lá no Clube de Vantagens a R$1.330,00, tá? É só felicidade, só alegria aqui, né? Vamos seguindo aí. Cara, estou curtindo muito utilizar esse aparelho. Curtindo realmente, mais do que o Realme 7 Pro. E estão curtindo tanto quanto o Realme 7 4G. Só que esse aparelho tem um atrativo especial, né? Que é o processador, o Dimensity 800U. Que até o momento eu não consegui encontrar nada que eu diga assim Pô, isso daqui não funciona legal. Vamos ver agora, testar o GPS, né? Porque até o momento zero problema, mas zero problema mesmo. Vamos fazer uma curvinha aqui para a direita. Cuidado com essa terra, que essa terra aí é triste. Né? Foi, foi, foi. Virou, virou juntinho. Vocês é que vão poder acompanhar melhor aí, né? Porque eu estou aqui envolvido com o trânsito. Então acompanha aí. Mas a minha primeira impressão foi muito boa. Passou o cruzamento no momento certo. Mais um cruzamento. Passando, passando, passando junto. Cara, que mede até que essa linha Dimensity é simplesmente fantástica. Até o momento é o melhor processador gama média que eu já tive. Veja bem, gama média premium. Não considero esse processador um processador de um gama média normal. Ele é sim, gama média premium em termos de processador. Virou show, espetáculo. E está difícil de encontrar um problema muito rápido. Tão rápido quanto o 750G que nós tivemos aqui no Note 9 Pro 5G. E em algumas vezes até porque aí é questão de ruins diferentes, né? Acho até que ele às vezes é mais rápido do que o 750G. Passando o cruzamento, passou. É um espetáculo. Realmente, ó. O GPS aí está provando com louvores. Vamos fazer uma curvinha aqui para a direita. Vamos marcar a curvinha. Vou procurar marcar com vocês. Se vocês encontram algum problema. Ó, virando. Virou. Ó, já só apontei a moto. Vocês estão acompanhando aí na filmagem? Eu ainda estou na curva. Ele só apontou, ele apontou junto. Ele virou junto com o guidom da moto. Rapaz, que espetáculo. Vamos fazer um corredorzinho aqui. A mulher não gosta muito não, mas ela não vê os nossos vídeos de GPS. A mulher não dirige. Vocês viram isso? Cara, que processador. É só elogio econômico. Hoje eu vou falar para vocês no review. Eu tenho colocado os prints lá no Clube de Vantagens. Todos os dias aí. Porque a galera tem muita curiosidade. Qualquer coisa, já sabem que é econômico. Mas a MediaTek tem muito preconceito, né? E, meu irmão, se você está vendo esse vídeo. E tem preconceito contra a MediaTek. Esquece isso, amigo. Esquece isso. Os da linha G e esses Dimensity. Você esquece esse preconceito. Joga isso fora. E pede para as fabricantes colocarem e fazerem o aparelho mais barato para você. Vamos seguindo aqui na Janice. Vamos lá. Ih, sinal fechou. Vamos lá. Cara, realmente fantástico. Bateria para mais de 10 horas de tela. Um aparelho simplesmente incrível. Hoje eu estava falando com o meu amigo Erinaldo. Um abraço para o Erinaldo. O Erinaldo que sempre vê os nossos testes de GPS. E eu estava falando para ele, Erinaldo, que ele quer pegar um aparelho desse para depois ir para um top de linha. Eu falei assim, Erinaldo, depois que tu pegar esse aparelho aqui, você vai ficar balançado a gastar dinheiro com top de linha. Porque eu considero que não é todo mundo que precisa de um top de linha. O cara pega um aparelho desse. Rápido, estável, na rua. Sabe? Que a gente pode... A única coisa que a gente pode falar é a questão das atualizações. Ele fez duas atualizações. Uma quando chegou e uma onda. Mas são atualizações afinando, né? A propriedade do outro para já a vinda do Android 11, que dá tempo. Do Android 11 e para a Realme e 2.10. Fez duas atualizações, mas a Realme peca porque é uma atualização grande por ano. Uma atualização de Android 11, que dá para personalização por ano e eles poderiam implementar recursos ao longo desse ano. Alguns recursos que as outras empresas vão colocando. Não teve, sabe? Não teve, não apresentaram nenhum recurso no antigo lançamento. Mas, sem dúvida alguma, é uma dúvida. Eu vou ficando por aqui. Se você não escreve, se inscreve, ativa no canal, as notificações. Meu irmão, sempre o dedo no like e compartilha o vídeo da comunidade. Compartilha esse vídeo. Vamos subir o like. Vamos subir o compartilhamento desse vídeo, tá? Vamos botar o combustível na janice. Já com aumento. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.